Aqui, torcedor, ó, situação aqui, ó, tô tremendo, do quê? De raiva? É, de raiva, mas muita raiva, porque quando você acha que não pode piorar, né, quando você acha que não pode ser pior do que já foi o ano todo, eles conseguem piorar, eles perdem de três, de três pro Flamengo, sendo que o Flamengo nunca tinha ganhado ali no Allianz Parque, nunca eles fizeram um favor, o que me deixa mais revoltada, mais revoltada de tudo isso, é que mais um jogo ficou marcado na história da sociedade esportiva Palmeiras, porque jogadores, meu filho, jogadores vazam, jogadores vão embora, quem fica, quem fica, fica marcada na história do Palmeiras, é a torcida, né, a torcida que passa vergonha, que dá a cara tapa aí, que é humilhada, que é zoada, é a torcida, e não esse bando de jogadores que não são comprometidos com a sociedade esportiva Palmeiras. Eu espero que enquanto eu esteja gravando, ou enquanto eu esteja postando esse vídeo aí, o Menezes seja demitido agora do Palmeiras. Tem que ser por justa causa, por justa causa, pra entrar com três volantes, não, vou falar que foram quatro, quatro volantes, porque Lucas Lima só dá toquinho pra trás, então pode ser quatro volantes. Onde já se viu, isso já mostra o tanto que o Palmeiras tá com medo. Ah, o Palmeiras tentou uma variação diferente, o Palmeiras queria aí tentar esse 4-4-2, o Palmeiras tava com medo, essa é a real. O Palmeiras entrou com três volantes, três volantes, porque, Menezes, porque já estava cagando nas calças. Eu exijo, a torcida do Palmeiras exige que o senhor Menezes seja demitido do Palmeiras. Não só ele, viu? Não só ele. Junto o senhor Alexandre Gastos, Alexandre Matos, porque o maior culpado foi quem trouxe. Foi ele que trouxe, o senhor Alexandre Gastos que trouxe o Menezes, que mandou o Felipão embora. Um dos maiores técnicos da sociedade esportiva Palmeiras mandou embora de uma forma vergonhosa. Ô Felipão, aonde você estiver, eu queria poder ir até você e pedir desculpa, esse canal aqui, pedir desculpas pelas vezes que eu te critiquei aqui, que eu te ofendi. Sabe por quê? Porque se não fosse por você, nós nem na Libertadores estaríamos classificados. A campanha do Palmeiras é vergonhosa. O que o Palmeiras mostrou em campo hoje foi vergonhoso. Tanto que no gol do Flamengo, foi quantos minutos eu anotei aqui? Três minutos, né? No gol aí do Arrascaeta. Gente, o Bruno Henrique pegou a bola sozinho no meio de campo, tocou pro Gabigol, o Gabigol tocou pro Arrascaeta e fez o gol sozinho no meio de campo com três volantes. Ele pegou a bola sozinho no meio de campo com três volantes. E o Palmeiras ficou o quê? Depois foi pra cima, tentou virar o jogo? Não. O Palmeiras ficou fazendo o quê? Parado, olhando o time do Flamengo jogar bola, marcando a distância. Nem pra chegar forte, nem pra mostrar que tá com raiva, que tá com raça. Não tiveram coragem de fazer isso. Eles têm sangue de barata. Porque, ai, se esse jogo fosse antigamente, ai, se fosse outros jogadores, se deixariam aí o Flamengo fazer, humilhar o Palmeiras dentro de campo. Jogando futebol. Humilhou o Palmeiras jogando futebol dentro de campo. Porque se não fosse o Jailson, que a hora que eu até vi a escalação, eu falei, nossa, poderia ter dado, é, a, podia ter colocado o praz, né? Mas se não fosse o Jailson, nós teríamos tomado muito mais, porque ele salvou umas duas, três bolas aí no primeiro tempo. Aí começa o segundo tempo, Palmeiras toma mais gol. Palmeiras toma mais gol. Logo no primeiro minuto. Falha ridícula do Vitor Hugo. Ô, Vitor Hugo, que decepção com você, hein, meu amigo? Na verdade, ali, todos os jogadores do Palmeiras estão me decepcionando. O único que se salva, único, Dudu. Dudu leva o time do Palmeiras nas costas. Dudu leva o time do Palmeiras nas costas. E se final do ano o Dudu sair, gente? Dudu merece ser feliz, tá? Dudu já deixou propostas aí pra ficar no Palmeiras, pra ver essa vergonha. Desculpa, eu estou suando, estou tremendo. A minha voz tá saindo até meio que gaguejando aqui, porque eu achei que eu não poderia mais ficar nervosa esse ano com o Palmeiras. E eu estou aqui em tempo de dar um treco no coração, né, com esse time que não tem comprometimento. E faz, eu acho que faz pelo menos aí uns sete anos ou até mais que eu vou pra jogos. E é o pior time que eu já vi em campo. É o pior. Porque nem o time de 2012, nem o time de 2013, que eram piores, não envergonharam tanto assim. Nem os dois, nem os dois times que fizeram com que o Palmeiras fosse rebaixado me envergonharam tanto. Porque eles eram ruins, mas ele comia bola, eles comiam a grama, eles jogavam com alma, com raça. Esse time não. Eles ficaram olhando ali o Flamengo tocar a bola. Ah, é pra derrubar o técnico, né? Mas tava muito na cara. Tava muito na cara. Tava muito na cara que vocês estavam querendo derrubar o Menezes. Porque foi incrível deixar o time do Flamengo tocando a bola e não fazer absolutamente nada. O único que tentava alguma coisa foi o Dudu, ainda que teve várias faltas em cima do Dudu. Dudu que não foi dada, né? Achei uma injustiça isso. Mas enfim, o único que tentou alguma coisa, o Dudu, tá? O Dudu, o resto, o resto deveria ser demitido hoje. Hoje. Mas nós não temos presidente porque ele é um banana, omisso, cabeça de ovo. Nós não temos um presidente. Cadê que ele vai dar entrevista agora? Queria que ele pegasse o microfone. Ele falasse assim, ó, eu, presidente da Sociedade Esportiva Palmeiras, estou demitindo Alexandre Matos, estou demitindo Menezes. E estou demitindo quase metade dos jogadores do Palmeiras que não tem comprometimento com a camisa. Cadê que ele tem coragem de fazer isso? Ele tá se escondido. Ele tá escondido. Porque ele não é homem, tá? Ninguém lá do Palmeiras é homem. Ninguém. São tudo covardes. Na verdade, os jogadores já provaram ser covardes, né? O ano todo. Mas eu achei que não poderia ser pior hoje. Não poderia ser pior hoje. Mas sim, eles conseguiram piorar. Eles conseguiram terminar o ano pior ainda. Pior. Levando goleada dentro de casa. Dentro de casa pro Flamengo, que já tinha sido campeão, né? O jogo hoje estava valendo o quê? Qual era a taça que estava valendo hoje que o Menezes teve que poupar aí contra o Fluminense? Vai, poupa mais. Por que não poupa quinta-feira agora? Pra jogar contra o Goiás? Pra depois a gente pegar o Cruzeiro descansado? Por que não vai? Poupa também. Que tal poupar mais jogadores? Poupar pra passar essa vergonha. Essa vergonha. Mas sabe qual é a real? Sabe qual é a real, torcedor? A real... Sabe o que nós somos? Aqui, ó. Ó. Palhaços. É isso daqui, ó. Nós somos palhaços. É isso daqui. A diretoria do Palmeiras vê a gente como palhaços. Sabe? É isso daqui que nós somos pra eles. Um bando de palhaços. É. Esse daqui. Nós somos palhaços. Nós. Torcedor. Você que paga o seu ingresso. Você que vai pro jogo. Você que tava lá passando vergonha. É você que vai ser zoado na rua amanhã. Porque é isso aqui, ó. Palhaços que nós somos. Palhaços. É isso daí que eles vêem o torcedor do Palmeiras. É isso. É muito dinheiro. É muito dinheiro pra pouca obrigação. É muito dinheiro pra pouca obrigação. Eu estou cansada. Farta. Eu estou farta disso. Farta. Não aguento mais dar a cara tapa aqui. Enquanto os jogadores estão cagando. Estão cagando por torcedor. Diretoria cagando por torcedor. Eles fazem o que eles querem. A gente fala que não quer treinador. Tal treinador. Eles vão lá contra a torcida. E pegam e contratam o treinador. A gente fala. A gente fala de torcida única, né. A torcida do Palmeiras toda. Não estava concordando com essa parte da torcida única. Pois eles fizeram uma notinha ridícula lá. De isentão. De isentão. Porque só faltou falar. Nós concordamos aí com o que é o Ministério Público. Com o que a PM falou de segurança. Pois deveria ter poupado o jogador do Palmeiras hoje. De ter passado essa vergonha dentro do Allianz Parque. Hoje deveria ter dado os ingressos pra torcida do Flamengo mesmo. Deveria ter poupado a gente de ter visto essa vergonha. O torcedor que estava lá dentro do Allianz Parque. O torcedor que estava no estádio. Deveria ter poupado. Vocês são uma vergonha. Diretoria omissa. Vocês são uma vergonha. A vergonha da Sociedade Esportiva Palmeiras. O pior ano. Um dos piores anos do Palmeiras é esse de 2019. Porque são jogadores. E eu falei isso mil vezes aqui. São jogadores tecnicamente bons. Não jogam porque não querem. Porque estão acomodados. Porque eles não ligam pra torcida. Porque nós somos palhaços. Nós. Aí, torcedor. Você que paga o seu avante e consome aí. Nós somos palhaços. Nós. Pois é isso que vocês acham da gente. Que nós somos palhaços. Não tenho mais nada pra falar, pessoal. Eu quero que você deixe o comentário de vocês aqui. Eu estou a ponto de me dar um ataque do coração. Tá? A ponto mesmo de me dar um treco aqui. Passando mal de verdade. Eu não tenho muito o que analisar desse jogo. Não tem. Eu falei aí algumas coisas. Pra mim, só foi jogo de um time só. Palmeiras resolveu jogar os 10 últimos minutos. Resolveu jogar os 10 últimos minutos. Assim como vem fazendo todos os jogos, né? Esquece de jogar o primeiro tempo. Esquece de jogar o segundo tempo. E joga apenas os 10 minutos finais. É esse o time do Palmeiras. É esse. Esse time acomodado. É esse. Esse é o time que veste a camisa aqui da Sociedade Esportiva Palmeiras. Torcedor, deixe seu comentário aqui. Que eu aposto que vocês estão da mesma forma que eu. Não tem mais nada pra falar. Até a próxima, gente. Até a próxima. Porque senão eu vou ter um... Ah, sei lá. O que eu vou ter aqui, né? Não tem mais nada pra falar. Eu quero que você, torcedor, deixe o comentário de vocês aqui. Que é muito importante. E deixe o like aí. Só pra ajudar o canal mesmo. Gente, até a próxima. Avante palestra.